Muito bem galera, então estamos aqui na loja mais amada do Paraguai, a Seu Shopping. Vamos dar um tour de preços ali, vamos ver como é que está mais ou menos o preço dos principais produtos aí, né? Eu acho que vale super a pena. E esse vídeo também vai ao ar no Preços Paraguai, tá bom? Então a gente vai fazer um vídeo individual da loja e do Preços Paraguai. Acompanha aí! Para chegar na loja de Seu Shopping é muito fácil. Se seguindo pela Ponte da Amizade, você vai cruzar a doona do Paraguai. Você vai seguir em frente até a primeira rotatória. Virando à esquerda, logo na esquina, você vai ver a loja Monalisa. Você segue até o Shopping Barcelona e fica do ladinho. Não tem erro, vamos ver comigo o vídeo. E aí galera, já vamos começar com esse super lançamento aqui, a DJI 3, o novo drone da nossa querida DJI. Dá uma olhada aqui pessoal, deixa eu dar um zoom aqui, ele vem com duas câmeras, tá? Então é o mais moderno que tem aí e ele é super legal pessoal. Olha só, ele já vem com aquele controle que não precisa ter celular, ele vem com aquela embutida. Então aqui no Seu Shopping, eles não tem o preço, mas você pode estar verificando com eles. Aqui também tem o Osmo Action 3, tá? Você também encontra aqui. Osmo Mobile, você já vai ver o preço, são 199 dólares conforme você está vendo ali. Olha galera, tem muita coisa boa aqui. Olha aqui ó, Osmo Action 4 pessoal, ele é um aparelho muito legal. novo também, lançamento aqui da DJI, cara, ele tem muita coisa interessante. As informações eu vou deixar aqui na tela pra você ó, você dá um pause aí, pra você que no momento não tem reprodução de ver pra vocês, tá bom? Então esse daí, né? Quanto que tá o Air 3? É, estaria, esse com tela não tem no momento, mas tem 1.649 dólares. 1.649 dólares? 1.649 dólares, tá bom? 1.649 dólares com tela e 1.469 dólares sem a tela, que é aquele normal, tá bom pessoal? Acabei de confirmar aqui com o vendedor, tá bom? E aqui é aquela versão completona, pessoal, que é o DJI Combo Fly More, ele vem com bastante opcionais, dá uma olhada aí na tela, vem com bolsa, vem com bateria a mais, vem com hélices a mais, tá bom pessoal? Então vale super a pena que você está vendo essa loja maravilhosa que ficou aqui embaixo da seu chave. Toda a parte de eletrônicos ficou aqui embaixo, tá bom galera? E aqui pra você ficar namorando, tem só um DJI Mini 4 Pro, olha que coisa mais linda, galera. E esse já vem com aquela telinha maravilhosa, né? Ele é um drone que ele é muito legal, ele é menos de 249 dólares, gramas, a gravação é vertical, é HDR 4 Pro, é 4K e 60 frames, tá? Detecção de obstáculos, transmissão de 20 quilômetros, pessoal, tudo isso é o que está escrito aqui, ó. Active Track 360 graus, então ele tem sensores espalhados pelo drone inteiro, galera, se encontra aqui na seu chave. Lutro Hero 12 Black, galera, já temos aqui à disposição, vamos dar um destaque especial para ela aqui, 410 dólares aqui na Cell Shop, cara, vamos ver se você vai conseguir ver aí na tela. Rápido, 410 dólares somente. Virou 12. Então tem aqui uma degustação para você, opa, não deu zoom aqui, galera? Para você ter uma degustação aqui na loja. Então tá aí, galera, estamos aqui na GoPro, vamos ver o preço da 12 Black para vocês, ó, 410 dólares, é o que a gente está vendo ali na tela, tá vendo, ó, 410 dólares aqui na Cell Shop, galera, olha só que linda essa câmera, né, maravilhosa, né? E aqui tem uma versão, só que ela está lacrada, né? Então dá para tirar aqui, galera, se você quiser, disponível aqui na Cell Shop para vocês, tá bom, pessoal? Então, esse foi o destaque. E você encontra ainda a Rio 11, tá, pessoal? 388 dólares, você encontra aqui uma Rio 11. Você é 35, por real, né? Por real. Quantos dólares? Dólar 130. 130 dólares. O carro da loja é 137. Ah, e ele tem quanto de RAM, quanto de funcionamento? 128 de memória interna, por 4. 128, por 4. Esse é o C35, né? E o C53? O C53, depende do que eu fui. O C54, 128, por 6 grãos, né? 7. E o C55? O C55? O C55? O C55, tá bom, pegado, viu? E o C54, o C54? O C54, é o C54, né? Não, o meu é o C54. Esse meu é o C54. É o C54. O C54. É o VON, C54. Não, senhor? aqui o preço dele aqui na tela 1.064 dólares iphone 14 pro 256 tá então você tá vendo aí na etiqueta só pra mais normalzinho aqui ó esse aqui 14 pro é deixa eu ver aqui ele não fala aqui na tela 1 tera galera 1 tera deixa eu aproximar pra vocês aqui pra vocês dar o print na tela aí você quer ver 1 tera tá tem outros modelos mas não tem preço tem um aqui ó aí fone 14 pro de 128 1099 galera vamos ver se conseguimos dar o zoom aqui na tela 1.099 aqui pra vocês esses cinza aqui ó só suspeito tem uma cor neutra bem legal né mas foi o preço do iphone aqui na ceo shop tudo bem pessoal então estamos aqui nos cinco últimos da ceo shop e nós vamos ver aqui o jorge não gostei dessa atualização cara lá continuando é o salvagem da jorge nós encontramos aqui por 138 dólares 138 dólares galera o milhão da pacorra bani o voial a versão voial 68 dólares e aí tá pessoal estande turista aqui meio complicado filmar hoje e lá galera perfume polo da ralph loren essa embalagem que a com 75 ml você vai encontrar por 50 dólares e 50 centavos tá bom é o deep blue e a versão blue que é um real profundo o perfume né 55 dólares galera essa versão que vermelha do red 75 ml você vai achar por 64 dólares tem a versão maior que a versão de 125 ml você vai contar por 68 dólares bom pessoal então o verdinho perfume que é um dos que mais vende né só que é um toalete 59 ml por 51 dólares já essa versão de 118 ml aqui você vai encontrar aqui na ceo shop por 68 dólares tá pessoal então o perfume aqui é o que não falta é só você vir escolher aqui galera muito bem pessoal estamos aqui na ceo shop e vou mostrar uma novidade aqui que faz algum tempo que eles já tem aqui que é o pet shop aqui na ceo shop tem muitas coisinhas interessantes aqui para gato cachorro que por exemplo essa toca aqui a 35 dólares brinquedinho para gato para o cachorro cara vale super a pena você vir aqui arranhador para gato eles adoram isso daqui quanto aqui deixa eu ver aqui o valor colocar de conta cabeça para ajudar 32 dólares tá pessoal arranhador para gato tem vários modelinhos aqui não dá para mostrar tudo tem caminhas também ó você pode estar comprando deixa eu ver o preço dessa daqui a 40 dólares tá pessoal hoje dólar é de uma disparada e tava 5 e 10 agora tá fechando em 534 tá o setor aqui exclusivo aqui para os pets aqui na ceo shop brinquedinho os vários modelos olha esse aqui para gato ó e isso aqui não tem preço 10 dólares 50 centavos tá e aqui para gato vários brinquedinhos galera tem peixinho tem enfim bolinha para cachorro para ajudar na mastigação né 13 dólares 50 centavos é muita coisa interessante tem bola tem bexiga tem galinha enfim olha essa aqui a rosquinha lá do home 5 3 dólares 50 centavos tem coisinha baratinha também bom galera setor de pet shop aqui na ceo shop e não é só aquilo ali que a gente viu aqui também tem escovas aqui a galera escovinha aqui para gato para cachorro 7 dólares 50 centavos cortador de unha aqui ó 11 dólares 50 centavos vários outros brinquedinhos aqui ó esse aqui tá cheio legal ó o cachorro isso aqui tá sem preço galera colheira de vários tipos vamos pegar uma pequenininha aqui ó cinco dólares enfim não dá para mostrar o preço de tudo mas o que tem que dá para você ver aqui com a gente a essa peça aqui por exemplo ó potinho para forração 24 dólares 50 centavos tem as modelos maiores ali embaixo e olha esse aqui que legal ó coleira corporal para pôr no cachorro galera 22 dólares 50 centavos detalhe é que você tem que ver o tamanho do bicho né tem várias carolinhas aqui também para você ver ó 34 dólares 50 centavos 3 dólares 53 centavos no bicho bom enfim galera tem uma unidade incrível aqui outro falando que tá me atrapalhando no áudio o problema de gravar nessa shopping que é isso no futuro fica gritando cara é bem galera tô aqui no setor de bebidas da seu shopping tá difícil falar aqui porque o locutor não para de falar galera então vamos ver que o preço do milca esse óleo que uma delícia ela bagatela de sete dólares tá bom galera vamos ver aqui as principais bebidas que a galera compra estou bem embaixo do alto-falante é o johnny walker red label vamos ver o preço dele aqui não temos nem baixo nem em cima acho que tem que perguntar para o vendedor galera eu tenho até medo de pegar garrafa que eu não gosto não tem preço vamos ver outros modelos aqui o richmond que é o que mais vende né deixa eu ver se tem o preço aqui também não temos pessoal nem vou perder meu tempo que não tem o preço das bebidas então para mim não interessa vamos ver aqui a parte da outras coisas muito bem galera que vocês acharam aí do tour de preços legal né também gostei vou deixar o WhatsApp aqui da seu shopping na tela também vou deixar aqui na tela galera e na descrição do vídeo o Instagram deles entra em contato diga que viu vídeo no multicanal vou também deixar o meu Instagram segue a gente que tá bem dinâmico lá a gente sempre tá postando fotos né e também galera é vou deixar meu tiktok tá eu tô bem aqui na frente da loja não tem erro e é muito fácil chegar aqui no seu shopping tá bom muito bem muito obrigado pelo vídeo a gente se vê na próxima loja tchau tchau